Vídeos fartando de curtir porque eu acho que já há tanto tempo que não passava uma tarde a jogar tanto jogo diferente Onde gravei uma série de episódios em modo tipo cooperativo com o TAC que vou trazer para o canal Vós jogou-me aqui lá Mas iogos, bora... O que é que fiz? Pegar a estrada? Posso já escolher a minha próxima categoria? Ah, ok. Temos que fazer o pegar a estrada até ao...